Bom dia! Bom dia! Bom dia! Eu vou contar a história, qual é o nome da história? Amor do Datinho Amor do Datinho, então vamos lá Era uma vez no Japão Japão Quem sabe o que é Japão? É um país É um país Qual é o nome do nosso país? Brasil Brasil Então continuando Em outro país chamado Japão Numa certa aldeia Num certo telhado de uma casa Vivia uma família de ratinhos A filha Era a bela A mais bela De todas as ratinhas Nenhuma outra no mundo era tão linda Tão meiga Tão gentil Tão graciosa Nossa filha está na idade de se casar Comentou o pai Comentou o pai E com quem? Perguntou quem? A mãe A mãe Não pode ser um homem qualquer Quero que seja o mais poderoso do mundo Quero que seja o mais poderoso do mundo Mas por mais que pensassem Nenhuma ideia surgia De quem seria o mais poderoso Ratinho Do mundo Vamos lá Decidiram perguntar ao avô Afinal O vovô Era o mais Experiente Vovô O senhor sabe quem é o mais poderoso do mundo? Ele pensou Pensou Deixou Tremular o bigode E concluiu Bem É O senhor sol Sem o sol Ficamos no escuro Sim O sol É o mais poderoso do mundo Aí os pais pensaram Nossa Como a gente não pensou isso antes? O casal Ficou Radiante O dia chegou O outro dia chegou Cheio de vida Não vamos na mesa não Cheio de vida Era um dia especial Era um dia especial O sol Estava Radiante Com os seus Raios Se espalhavam pelos campos e montanhas Brilhavam nos orvales Brilhavam nos orvalhos Iluminavam galhos e folhas Até os fios dos capim Até os fios dos capins De se casar De se casar com ela Perguntou o pai Seria uma honra Respondeu o sol Mas eu não sou o mais poderoso Não? Então quem é o mais poderoso? Espantaram-se os atinhos A lua Quando chega Quem falou aí? Lua A lua é mais poderosa? É Vamos ver Quando chega o senhor Nuvem E me esconde Nada posso fazer A nuvem é Mais poderosa Sim Claro Como a gente não pensou nisso antes? Os atinhos se apresentaram Em busca do senhor Nuvem E lá estava ele Numa gostosa Soneca O céu inteiro Uma enorme rede Senhor Nuvem Senhor Nuvem Chamou o pai Senhor Nuvem Mais poderoso que o sol Mais poderoso Do mundo O senhor Poderia se casar Com a Filha Nossa filha Mais A mais Meiga E bela Catinha O senhor O senhor O senhor Nuvem A O senhor Ele me carrega para bem longe Ele é o mais poderoso Pois é Pois é Pois é Claro Como a gente Não pensou nisso Antes E os atinhos Se apressaram Se apressaram O senhor Gostaria O senhor Açocou Açocou O bigode O bigode do pai Brincou Brincou Com as colhagens E disse E disse Eu não sou O mais poderoso O mais poderoso do mundo O mais poderoso do mundo é O muro O muro O muro O muro Porque eu sopro Sopro O muro E o muro Continua no mesmo lugar O muro É o mais Poderoso Aí os atinhos Falaram Não é que o vento Tinha razão Como não pensaram Antes Os três voltaram De pressa Para casa Um pouco Cansado De tanto Caminharem E ali Estava o muro Firme Como sempre Senhor muro Mais poderoso Do mundo Mais poderoso Que o vento Mais poderoso Que a nuvem Mais Poderoso Do que o céu Poderoso Do que o sol Mais poderoso Do mundo A luz Gostaria De casar Com a Nossa filha A tia Mais Mais Linta Calma Eu estou falando De muro Ainda Tem alguém Mais poderoso Do muro É É Ó O sol A nuvem Cobre O vento Leva a nuvem E o vento Falou Que o muro Será Que tem alguma coisa Mais poderosa Que o muro Vamos ver Nada Que honra Falou o muro Mas eu devo avisar Eu Eu sou o mais poderoso Não Sou O mais poderoso Mais poderoso Que eu São O que é mais poderoso Que o muro É Icaro Fala Não Mas o que é mais poderoso Que o muro Levanta a mão Espera aí Fala Rafa O que é mais poderoso Que o muro O céu O céu E você A casa A casa É feita de muro Em É O que é mais poderoso Deus Davi fala Árvore Deus ou árvore 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 Mais poderosa Vamos ver então Espera Fala aí É É É Volta lá Rafa Você quer que o muro Não Não tem panela agora Não É Não É O arco-íris Vamos ver Espera Fala lá Deixa eu ver Vamos ver o que o muro vai falar Mais poderoso do que eu o muro São Os ratos Sim Eu não posso com seus terríveis dedinhos Puxa Admirou o pai Claro Espantou-se a mãe E como a gente não pensou nisso Então era eles Os mais poderosos do mundo Não Não era o sol Não era a nuvem Não era o vento Não era o muro Era quem? Era quem? Os ratos Porque os ratos Eles Eles Comem Tudo Eles invadem Tudo Estão em todas as partes A gente não vê Mas eles estão por lá Assim sendo Você viu lá no trilho do trem Na estação Lá está lotado de guirato No trilho do trem Na rua Nos bueiros Nos ralos Nas bocas de lobo Nos esgotos Aonde você viu Aonde você viu Aonde você viu Eu vi no rato Eu vi cinco Na minha casa Na tua casa Você viu Fica lá sentado E levanta a mão Para falar Eu Pera 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 Vai falar Quem não falou ainda Calma Mostra Fala Tá Então vamos ver O que os ratos falaram Pera 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 Assim sendo Não demorou Para que a mais Bela rata Encontrasse Um novo perfeito Um belo Jovem Rato Do telhado Do vizinho É Jovem Do telhado Do vizinho Pera O casamento Ei meu Não mexe na mesa Eu falei Eu também Não é isso Meu pai Viu